Sápisa do Ronco! Sápisa do Ronco! Aham! Bom dia, Tadeu! Bom dia! Bom dia, Mimieta! Bom dia, Pidoncio! Oi, Fio! Bom dia, Ronco! O que eu mais queria era ter fôlego e menos sono. Por quê? Na hora da festinha, eu tô sem fôlego, eu tenho que ligar o ventilador. Se não ligar o ventilador, na minha direção, não tem festinha. Caramba! E o de dormir, é porque quando estoura champanhe, passou dois minutos, eu já durmo. Walter, motorista. Olha, ele precisa do que? Ligar o ventilador? É, porque falta fôlego pra ele, né? Manda a mulher soprar! Que situação, hein, meu amigo?